Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a sua análise aí de uma batalha muito braba, mas antes de começar isso aqui, peço encaracidamente o seu like e a sua inscrição no meu canal, porque todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês, esse é o segundo vídeo, já trouxe uma batalha muito zica aí entre Levinsky, Guri vs Kant e JP ao meio dia, eu ri muito, ri muito, então se você não viu, vai lá e dá uma risada comigo porque o blog foi engraçado. Vou trazer mais um vídeo depois, compilation do Guri, a 6 horas, estou trazendo esse agora que é a final da aldeia, Kant vs JP, então deixa o like e se inscreve, demorou? Se quiser me ajudar mais, vai no canal da Batalha Dona Rosa, família, vai lá porque já tá saindo a primeira fase, já tá saindo os vídeos da primeira fase, dá uma atenção que o bagulho foi louco. E se quiser me ajudar mais ainda, se inscreve no canal que tá na descrição, que é o meu canal de sons. Ah, você tem sons? Vou soltar o meu primeiro som dia 22, então já se inscreve lá pra você ficar atento quando o bagulho estiver saindo, demorou? Mas é isso, bora pro vídeo, vamos botar o Kurt com quem e bora, JP vs Kant final, 3, 2, 1... É o momento que minha chama acende, afinal, eu falo aquilo que tá na minha mente, a batalha que passou vira take ou vira trend, vamos falar de assuntos que você entende, até porque a Levis que falou de alguns que cê não manjava, mas tá suave, JP aqui de chavava. Amigo, eu tô na improvisação, falando de pau e de buceta, porque meu rap é em reprodução. Só que você não anima, tá com camisinha no crânio, porque nunca nasce rima, aí já era, meu papo e barilho, já me acima, mano, eu comparo com os meus filhos, são muitos bonitos e eu não tô por hype, realmente não entendo de alguns assuntos, eu não conheço aquele site. A cara do Bob. Nossa, boa. Meu pai, meu pai, ai caralho, aí mano, na moral cê é um cabaço, entrega os 20 mil que pro meu pai eu dou a folhinha de hoje e um abraço, morô, cê tá ligado, eu não sou um pivete, eu trabalho muito pro meu pai, eu entrego o track. Só que rimando você toma uma peia, ô Kant, eu não achei interessante, amigo, sua rima foi meia, dinheiro infelizmente é aquilo que nos laceia, quando seu filho sentir fome, dá a folhinha da aldeia. Eu dou a folhinha e você tá no cubículo, pois faço dinheiro quando eu ganho o título, até porque essa é que é a parada, a premiação é 500 conto, hoje cê não leva nada. 1x0 Kant, o JTP teve um erro, e foi equilibrado, 1x0 Kant. Barulho para JTP! Barulho para Kant! 1x0 Kant, o JTP terminou, começa aaaaaaaaa! Si, bicho, muito bom, nunca tem que mandar pra mim, hold on, ele é chão que manda pra mim. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. O que? O que? O que? O que? Chamos MC, pra fazer aquele flow. Aquele flow! Aquele flow! Aquele flow! Chamos MC pra fazer aquele flow! Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Então chamamos MC pra fazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Vou, 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 vou! O assunto era filho, informação agora eu introduzo Porque não são filhos, são rimas em MP3, eu introduzo Até pra ver o CV, mano, como o rap eu reproduzo Fazer rima boa nessa batalha, meu mano, é tudo que eu te induzo Você quer mesmo? Cita filho ou garotinho de colo? Ai JP, logo você que sempre apanha para o meu filhinho Apolo Aí não dá, velho, eu faço aqui esse traje Mas não mano que você até tá de viagem A diferença tu tá vindo, apole de mim, vou explicar agora Porque eu continuo em alto nível e mandando rima na hora Eu não quero ser o seu filho, eu não quero sua permissão Os caras escolheram ser seu filho pra se fuder em batalha Eu escolhi só ser seu irmão Mas ainda não, a diferença é mais lá que cê cai Só que depois que eu ganhar umas aldeias, vou ter que falar que cê respeita o pai Tá entendendo que aqui cê não vai? Só que rimando, mano, me acompanhe Tenho rimas na memória, hã E hoje eu queimei sua placa, mãe Você não queima minha placa, mãe Cê tá ligado que eu não desonro O cante amassa sua placa E a nossa mamãe eu honro É pra você ver que aqui eu tamo A mãe te pôs de castigo, hã Hip-hop não é seu ramo Hip-hop não é meu ramo Mas aqui eu sou interessante Faço verso foda Eu vou avante Manda no rima Aqui na hora que é constante Senhor, hã Eu não tiro o casaco Eu só tiro o cante Fica offline É só tiro o cante Tiros de punchline Aí, já era mano Você é... Claro que não vai avante Porque o seu verso não consta Sua rima nunca é constante Minha rima tem que ser constante Porque eu sou o MC de constância Caso contrário eu percebo que o movimento não tem relevância Você falou que eu tomo um tiro, amigo Você tá ligado que agora você arca Eu vou tomar um kill no seu peito E eu nem tô falando da sua marca Não, eu tô falando da minha marca Até porque você me imponha Quando o assunto é rima na hora Você só marca isso de vergonha Presta atenção Rima que é de constância Isso aí me define Você caiu no inferno de cante E você não é nenhum constantine Eu não acredito no céu e o inferno, amigo Eu acredito tão pouco Quando você entender que o céu e o inferno É uma linha tênis Não vive sem o outro, garoto Você tá louco Só que rima no céu é notório Hoje vai conhecer o Michael Jackson Já que eu vou te mandar pro purgatório Terceiro Essa aí deu jotinha Terceiro 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 Geral, levanta a mão Os mano, as minhas, skatistas, ladrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, as minhas, skatistas, ladrão Caralho Não tem que vergonha Vai, vai Vai Aê Aí sem perigo Sem perigo Enese mesmo Pronto, agora pode se matar Vamos aí, vamos aí, família Vai matar a mão Geral, manda energia pros moleques aqui Toma, 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 toma Caralho Vou, 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 vou Aê rapaziada, pega a visão, hein Na humildade, mais uma vez Aê Eu não acredito no inferno de Lúcifer Nem no inferno de Kant Eu só acredito no céu porque Deus pra mim é o bastante Tá tendo pandemia e a Rússia tá em guerra Fica no inferno de Kant e não vê o inferno na terra Só que eu sofro igual a Prússia Cê vai perder e vai virar uma putinha da Rússia Aê Cê tá ligado, meu mano, nessa você moscou Não é pra falar de inferno e nem de céu, isso é rap, não gostou? Não é arma nem fuzil E da Rússia ao Brasil Trouxe paz e o Putin foi pra puta que eu pariu Rap no Brasil Rap de verdade, identidade, hoje é triple kill Para com isso, eu animo o baile Ele foi pra puta que pariu Encostou a puta que parou e começou a fazer freestyle Você emperra É batalha de punch e eu tô pronto pra essa guerra Muitas pararam de tá na rua pra fazer freestyle Foi isso que cê disse, mas aqui anima o baile E tudo é hip hop, movimento salvação Quem dera tiver sua puta aqui e não na prostituição Mas foi isso que eu disse Meu mano, cê dá pala Cê quer ganhar do Kant usando a minha fala Cê tá ligado? Faço meu papel, não tô por ibope Esquece o bordão, o bordo agora é hip hop O bordo agora é hip hop Eu não uso a sua fala Eu só usei sua arma Eu só usei sua bala Meu amigo, só que a rima que eu já fiz Encontrei defeito no próprio discurso Te matei com o que cê disse Não, cê usou o meu discurso Boa, essa foi boa Bora Kant Salve pra plantéia Rima, cê não farma Cadê o seu discurso de paz? Cê quer usar minha arma? Aê Cê tá ligado meu mano? Você anima e não vai bem Minha arma é hip hop Coisa que você não tem Acabou? Foda Kant Deu JP Claramente JP Eita porra Acabou o cano, nem se abriu o terceiro Desculpa Vamos lá, vamos lá É agora a decisão do grande campeão, família Quem fez a conta? Já dá pra pagar o MEC Aê Porque começou o terceiro round Barulho das rimas do JP Cante JP O grande campeão dessa noite Primeiro Primeiro da vida Caralho Free style dos campeões Da hora É, assim É, não vou julgar Porque acho que já tinha passado muito tempo Tipo assim Por que que eu tô falando isso? Eu não vou entender, né? Calma aí Não vou julgar Tipo E aí o Kant O JP Ou algo do tipo Eu achei a batalha meio média Tá ligado? Eu não achei boa essa batalha aí Mas isso vai ao fato de que Tipo assim Porra Já tinha acontecido tanta coisa Os cara batalhão individual Passou uma hora e meia Tomamos chuva Aí eles viraram dupla Aí eles rimaram Ideologia Rimaram putaria O Kant tava com problemas pessoais Várias coisas aconteceu Aí depois ainda foi ter essa batalha Então eu achei que eles tavam um pouco Sei lá Sem foco Assim Não parecia o Kant e o JP Tá ligado? Você pegar o Kant e o JP Daquela edição que eu rimei Por exemplo Eu rimei contra o JP Inclusive Porra Aquele JP que eu rimei Aquele dia contra Dá de 10 a 0 Nesse JP aí E aquele Kant Daquela edição também Mesma coisa, mano Tipo assim Eles não pareciam estar tão focados Nessa edição Mas que nem eu disse Eu não julgo Porque aconteceu muita coisa Esse dia aí Tipo Foi um dia estranho, mano Foi um dia realmente esquisito Você viu que o JP ganhou E ele ficou meio foda-se Tá ligado? Porque Acho que tava todo mundo moído, mano Eu já tava moído Eu já tinha vazado Eu já tava destruído Porque assim, gente Então a coisa que rouba a brisa E deixa cansada É chuva, mano A chuva ela deixa você encharcado É... Gripado É... Nossa, mano Parece que estra... Mano, suga tua alma Ao mesmo tempo que ela tá limpa A chuva limpa a alma Limpa a alma Quando você precisa Que a alma seja limpa Agora quando você tá já Bem limpinho, né Ela só fode a sua vida Então, mano Acho que roubou a brisa de todo mundo Eu vi que tipo Chegando na final O pessoal já tava um pouco mais Baqueado ali, né Pelo menos eu senti isso E eu... Senti que nenhum dos dois Tava tão... Sabe... Sangue no zóio ali, mano É... É... Por ordem Primeiro round ali Foi o do Kante, né Se eu não estiver enganado agora Após eu estar invertendo Primeiro round ele foi o do Kante Segundo round do JP E o terceiro do JP Mas assim, cara É... Sabe como eu baseio pra dizer pra vocês Que não foi uma batalha de nível alto Porque... Cara Algumas batalhas do Kante e do JP Quando eu assisto Eu falo Caralho, punch foda Eu penso, né Isso porque eu sou tipo Sou MC Então tipo assim Eu penso Numa resposta Sempre na mesma hora Quando eu tô avaliando Como jurado Ou só assistindo Isso é uma característica de MC Não sou só eu que tenho essa característica Todo mundo que rima tem isso A gente tá vendo uma batalha O cara manda uma punch E você fala Putz, mano Mandaria isso aqui Tá ligado? Inconsciente Questão de um segundo Pra gente ter esse raciocínio Né? E quando eu vi a batalha do Kante e do JP Várias vezes Tipo quando o Kante mandava uma punch foda Ou o JP uma punch foda Em outras batalhas Pensava tipo Hum... Essa foi treta Tipo Não seria simples responder Ou daria pra responder isso E tal Existiu uma certa dificuldade Em algum momento ou outro Ou às vezes não Nessa batalha Eu às vezes não Tá ligado? Tipo Não ser negocêntrico Mas grande parte das punches Que o Kante e o JP mandaram aí Eu pensei respostas muito rápidas E não porque Ai, eu sou melhor Eu sou super Mas justamente porque Essa batalha não foi boa Que nem eu disse Já teve outras batalhas do Kante e do JP Que eu fiquei tipo Caralho, mano Não sei o que eu responderia Tá ligado? Que eu fiquei sem resposta Mas nessa aqui Eu senti uma facilidade Em pensar em muitas respostas E não porque eu sou foda Longe disso Mas porque essa batalha Foi um pouco mais fraca Então acontece Eu acho que é normal Que nem eu disse Muita coisa aconteceu Acho que Desde os motivos pessoais De cada um deles Ao cansaço geral Às vezes é assim mesmo Não tem muito o que fazer Realmente não achei boa essa batalha Achei média Acho que ficou muito no âmbito Do superficial Tá ligado? Por exemplo Quando caiu no assunto da Rússia Cara Os dois poderiam ter explorado Muito mais coisas Tipo Foi muito superficial Tipo Só Ah Xingou o Putin O outro falou um negócio Tipo Mais básico Também Tá ligado? Tipo Eu não tô achando ruim Enxigar o Putin não Tem que xingar mesmo Mas eu acho que poderiam ter criado De um jeito mais contextualizado Saca? Os primeiros rounds Eu acho que também foram mais Mais tranquilos também Enfim Eu acho que o pessoal Desacostumou De edição bate e volta Na aldeia Também Mas eu acho legal Eu acho assim A aldeia devia fazer É... Como a aldeia é uma batalha Que demora E é longe Façam sempre a última do mês Bate e volta Que aí tipo Vai ser uma a cada quatro Pra quem não sabe Edição 30 segundos É mais rápido Que bate e volta Porque o 30 segundos Pô Não tem erro O cara rima a 30 Aí dá uns 10 segundos Até o outro começar a rimar Geralmente O outro rima a 30 Você tem um minuto e 10 aí Tá ligado? Aí mais 10 segundos Aí você tem a votação Ali vai Põe uns 30 segundos Vai Minuto e 40 Vai Põe até mais Põe 3 minutos Pra concluir 3 minutos é o tempo Mais ou menos De concluir o primeiro Segundo round Pensando nos 1 minuto Do total Mais o tempo De intervalo E votação Ali né Concluindo a votação Terceiro round Começa ali com uns 4, 5 minutos No máximo Mais uns 3 minutos De bate e volta O vídeo Tipo Dá 8 minutos Claro Tem Os vídeos da aldeia São maiores Porque as vezes Tem Coisas Inusuais Assim Tem a introdução Finalização Enfim Mais uma Uma batalha De 30 segundos Cara Ela É muito mais Rápida No máximo 8 minutos Dá o vídeo Tipo Bruto mesmo O bate e volta Cara Como Ele não depende De tempo Ele depende Da quantidade De rimas O cara pode mandar A quantidade De rima dele Em um tempo Diferente Então ele pode chegar Sabe aí que eu faço O flow bem assim Nessa batalha Minha mano Você foi ruim Eu tinha massa Do início ao fim Você quer falar besteira Mas você acha mesmo Que você ganha de mim Olha o tempo Que eu perdi Pra mandar 4 versos Um bate e volta Isso não interessa Eu posso mandar Nesse tempo Se eu quiser Se eu fizer isso No 30 segundos Eu tô queimando Meu tempo E eu só vou ter Mais 15 segundos Tá ligado Tipo Vocês entendem O que eu tô querendo dizer Então 30 segundos Limita O tempo Então por isso Que acaba mais rápido Então acho que a aldeia Faz muito sentido Eles fazerem Redição a 30 segundos Porque Lá Por ser um local longe Tem que acabar No horário Não pode atrasar E o bate e volta Realmente Demora mais Falo isso Não só baseado Nisso daí do tempo Mas porque eu organizo Batalha E lá na rosa Eu faço uma edição 30 segundos Uma bate e volta Eu vou alternando Tá ligado E toda edição 30 segundos Acaba muito antes Acaba tipo Meia hora antes Tá ligado E não é nem Papo furado não Tipo acaba muito antes Porque É uma loucura mano Tipo Pode parecer uma besteira Mas bate e volta Demora mais Tá ligado E o 30 segundos Também tem mais um lance O pessoal não interrompe você Quando você manda punchline No 30 segundos Porque o pessoal entende Que você só tem 30 segundos O bate e volta O pessoal te interrompe Porque ah Ele volta depois da vibe Então tipo Tem tudo isso mano Então é doideira E que eu tava falando isso mesmo? Caraca Eu nem lembro Que eu tava falando isso Ah Tá O pessoal desacostumou A rimar bate e volta Na aldeia talvez Acho que seja isso Então sugestão pra aldeia E aí façam Porra Tipo assim Todas as edições 30 segundos E a última do ano Última do ano não A última do mês Bate e volta Acho que é interessante Ah e também é interessante Porque né O 30 segundos Querendo ou não Vai lapidando os MCs Pro nacional Nacional é 45 Mas MC também Que só rima bate e volta Meu amigo Assim é um erro É um erro Não conte só com bate e volta Cara Se você só conta com bate e volta O seu objetivo no nacional Vai ser simplesmente Ficar levando pra ter Terceiro round E aí beleza Mas as vezes Você pega um cara Endemoniado O cara pega ali 90 segundos no nacional O cara começa a falar Um milhão de coisas Você fala Fudeu Tá ligado Na nacional É um bagulho complicado Se eu fosse Se eu fosse Eu pediria sempre Pra começar Eu fazer os 45 segundos De ataque Falar um milhão De coisas Pro cara ter que Entrar no meu assunto Torcer Pra conseguir bugar ele E se eu conseguir bugar ele Já era Já dá pra ganhar De 2 a 0 Voltar com tudo Se eu não conseguir bugar ele E ele conseguir vir Macetando na resposta Eu respondo o suficiente Guardo 4 punches Pro terceiro E já chego ali Então são estratégias Tá ligado Mas as vezes É muito bom Pegar os 90 segundos Também né Que nem eu disse As vezes o cara Te manda punchline Você pode Acrescentar mais coisas Meter um 2 a 0 No cara O cara tem 45 segundos Ele te manda 6 punches Como você tem 90 segundos Cara Você pode mandar Mais do que 12 Pode parecer loucura Mas dá pra você Mandar mais do que 12 Porque se você pegar O time de transição De uns 45 Por outro 45 Por mais que seja Mesmo tempo Em quantidade Dá pra mandar mais punch aí Mandar as vezes 13, 14 punches No total 90 segundos Então Mano Você vem ali Responde tudo Aí mano As vezes Você conseguiu responder tudo Antes dos 45 Estouro Você ainda vai ter Mais uns segundos Pra aproveitar Antes dos outros 45 Aí você já vai Aí mano Quando chegar no outro round Na hora que o cara for responder Se o cara não for muito bom Ele vai bugar Ele vai ter que responder Tipo 7 punchlines 8 punchlines Dependendo do que você fizer Então É treta mano Eu não sei nem porque Eu tô falando disso Não tem nada a ver com o vídeo Mas Me veio isso na cabeça Eu quis falar Então Reflexões aí né Ai meu webs Tá querendo falar de coisas Que você nem foi pro nacional E tá querendo falar Mas aqui Já emenda esse formato Gente Não interessa Nacional O formato é o mesmo Não é pequeno nacional Não é formato do nacional Enfim Mas é isso gente Tem muito mais que falar Não Batalha não foi muito boa Mas salve pro canto JP Independente disso Parabéns ao JP Volto no JP 2 a 1 Salve pro aldeia Edição braba Mesmo tendo acontecido muita coisa Foi uma edição muito legal Vi praticamente todos os vídeos Então Parabéns Tô todo desenvolvido Semana que vem Tô lá na aldeia de novo Outros vídeos Aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Pro